A beiradinha, ó. Tá vendo? Agora, vou pegar o branco. Vou fazer algumas partes que eu quero mais claro, tá? Pouquinha tinta, ó. Vou devagarzinho. Umas áreas que eu quero mais claro, tá? Eu vou pegar um pouquinho do sépia. E aonde eu quero um pouquinho mais escuro, eu dou batidinha com o sépia, ó. Onde eu quero mais escuro, tá? Eu vou fazer na sementinha do meu girassol. E como é que fica a nossa girassol. Aqui... E oi... Eu vou pegar o negócio. E oi... Há..." E oi... Tchau.